E aí, camarada, como vai? Ah, oi camarada. Então, o que você achou dos dois minutos de ódio hoje? Eu adicionei um pouco lá. Assim, eu acabei matando alguém, mas enfim, o que você achou? Como foi? Foi bom, foi bom. Mais bom até. Você sabia que aumentaram a provisão de chocolate por 0,25 mais gramas? Ouvi, ouvi sim. O que você acha do partido? Qual é a sua opinião honesta? Ah, literalmente a melhor coisa que já aconteceu? Concordo, concordo. Então, eu esqueci em que ano que a gente está hoje? Ah, literalmente, 1984. E aí E aí E aí E aí Tchau.